Como é importante, meu Jesus, saber que Tu estás comigo Poder ouvir a Tua voz a falar, tão meiga no meu coração Meu servo, não temas, não temas, pois eu Te escolhi Sei que é difícil, mas confia em mim Confia em mim e então Tu verás o meu poder E então Tu verás o meu poder Senhor, eu ouço Teu chamar E me alegro em dizer, Senhor, estou aqui E sempre ouço a Tua voz Tão linda, tão cheia de amor Que me diz Meu servo, não temas Não temas, pois eu Te escolhi Sei que é difícil, mas confia em mim Confia em mim e então Tu verás o meu poder Meu servo, não temas, não temas, pois eu Te escolhi Eu Te escolhi, sei que é difícil, mas confia em mim Confia em mim e então Tu verás o meu poder E então Tu verás o meu poder E então Tu verás o meu poder E então Tu verás o meu poder